Menina, é um negócio interessante a maneira como os jornais decidem apresentar as informações, né? Eu tava lendo uma notícia e eu fiquei bem impactada, porque ela diz assim, ó, quase um terço dos paulistanos aprova a concessão de parques municipais. Aí na hora que eu li isso eu fiquei pensando, bom, quase um terço significa que nem um terço, ou seja, menos de um terço, e você tenha no mínimo essas três construções possíveis, se quiser falar desse quase um terço. Você pode falar quase um terço, nem um terço, ou menos de um terço da população. Só que há uma diferença de sentido entre essas três possibilidades. E qual é que foi escolhida? Quase um terço. Essa coisa positiva tá chegando lá num terço de quem aprova essa concessão. Essa não é a única possibilidade. Tem essas três aí que eu citei pra vocês. Mas além disso, é possível que ao invés de falar desse número que é menor, você pode falar do número maior. Não foi a escolha da manchete, mas que aparece no texto, que é que mais da metade da população acha que a mudança não trouxe melhoras, ou seja, a concessão não trouxe melhoras pras áreas de lazer. É interessante porque, em geral, as manchetes costumam trazer a estatística maior, aquela mais expressiva, ou seja, a maioria da população não aprova a concessão, ou então, pra usar os termos, inclusive, do parágrafo, não acha que houve melhoras. Porque são duas coisas diferentes também. Aprovar ou não aprovar a concessão é uma coisa, e achar que houve ou não melhoras é outra coisa. Não se esqueçam nunca. Não existe uma maneira só de dizer as coisas, e as diferentes maneiras de dizê-las podem ter implicações distintas na forma como a gente está olhando o problema. E se você se interessa por essa questão e pela maneira como a gente está interpretando os textos e olhando pra eles, eu te convido pro Como Interpretar um Texto, que vai acontecer no dia 20 e 27 de setembro, das 19h30 às 21h30. Através do Zoom, você pode se inscrever no simpla.com.br barra Jana Viscardi. Vamos falar sobre interpretação de texto e as diferentes possibilidades? Até lá! Tchau, tchau!